Fala galera, bora gravar mais um vídeo. Eu fiquei afastado aí pessoal por uma semana e meia que eu tava viajando a trabalho, fui lá pro Nordeste e aí voltei agora pra minha casa, graças a Deus deu tudo certo no trabalho e vou voltar agora postar os vídeos, mas antes de começar esse vídeo já vamos fazer o sorteio do último vídeo. Esse último vídeo ficou bastante tempo aí, eu postei ele há nove dias atrás, primeiro eu tenho que pegar aqui o link do vídeo, deixa eu pausar aqui, agora sim, filtro de palavras-chave, agora eu pego a palavra-chave, Coloco aqui e vamos carregar quem utilizou essa palavra-chave. 21 comentários, utilizar a palavra-chave e vamos sortear um vencedor, tá aí ó, 1986RNR. Basta me procurar lá no Discord que eu vou dar acesso a um mês de planilha, mais uma montaria, se eu não me engano, eu acho que era um javali espectral, sempre eu sorteio alguma montaria que ajuda aí no transporte, fechou galera? Bora agora dar sequência aí no nosso vídeo, o vídeo de hoje é sobre refino, bônus diário, agora é 8 horas da manhã, eu já acordei, já olhei, tem bônus diário pra refino de pelego pessoal. Refino de pelego é aqui em Martlock, ó, o bônus 50% hoje, o bônus da cidade mais o bônus diário, então basta que você compre o pelego e venha até uma barraquinha dessas, ó, a barraquinha tá com 350 mais barata aqui, ó, 348, 347, então você tem que comprar o pelego, ou caso você tenha coletado e tenha pelego no seu baú, você pode vir aqui e refinar com foco ou sem foco, mesmo sem foco você consegue ter um bom lucro no dia bônus, então eu vou fazer esse cálculo pra gente na nossa planilha, se você não conhece, nós temos uma planilha que tem tudo no Albion, tem todos os tipos de craft, calcula tudo, refino, a parte de ilhas, plantações, criação de animais, trabalhadores, tudo que você imaginar tem nessa planilha. Hoje eu vou explicar um pouco sobre a nossa nova planilha, aqui é o nosso front-end, é onde mostra todos os filtros, ó, se você clicar nessa primeira caixinha, vão ter todos os filtros de tudo que a gente consegue calcular na planilha, nós temos aqui a parte de fazendeiro, ó, que é a parte de ilhas, você escolhe primeiro esse filtro, depois você escolhe o segundo filtro, aí tem, ó, canil, carregou todos os animais de canil, temos os animais de pasto, vai carregar todos os animais que você pode criar no pasto, e aí você consegue calcular pra saber qual desses animais que dá mais lucro, trabalhadores, mestre cuca, que é a parte de produção de comida, alquimia, que é a produção de veneno, de poções, refino, todos os tipos de refino, produção de ferramentas, todos os elmos de tecido, couro, todos os sapatos, armaduras, todos os itens, cajado arcano, cajado de fogo, machado, adaga, martelo, bordões, lanças, todos os itens que existem no álbum, que dá pra poder calcular, a gente tem na nossa planilha. Então a gente já vai calcular aqui na planilha quanto de lucro que vai dar se a gente refinar pelego aqui na cidade bônus, no dia que tem bônus diário, sem foco e sem prêmio, que nem prêmio eu tenho. Então quando você não tem prêmio, você paga mais taxas no mercado, essa é a diferença no caso do refino aqui. Então eu vou pagar um pouco mais de taxa, que eu vou comprar todo o material no mercado, vou vir refinar e vou vender de volta no mercado. Basicamente é isso. Eu vou calcular na planilha qual que é o tier que eu tenho que fazer aqui, qual tier. Eu vou fazer o tier 4, tier 5, tier 6, qual tier que eu vou fazer, o 4.1, o 4.2, pra tentar identificar qual desses que eu tenho que refinar pra ter maior lucro. Eu vou ter maior lucro refinando o tier 5, tier 4.1, tier 4.2, essa é que é a ideia. Então eu vou gastar um pouco mais de 5 a 10 minutos aí pra colocar os dados na planilha, calcular, comprar no mercado, vender e fazer meu lucro. Simples assim. Então eu vou lucrar sem foco, sem prêmio, vou refinar e ainda vou especar aqui. Eu não tenho spec nenhum, eu tô 4.100 aqui no refino, no tier 5 eu tô 1.100, no tier 6 eu nem tenho liberado, tá vendo? Então a ideia é essa galera. Antes de começar o vídeo aqui, eu já coletei esses dados na Cidade Bônus. Então eu fui aqui em Marte Lock, fui no mercado de Marte Lock e coletei os dados de quanto que tá custando pra comprar o Pelego direto no mercado. E vender também no mercado. E também eu coletei esses dados aqui em Caerlion, eu estou em Caerlion agora. Eu coletei os preços do Pelego e do Couro em Caerlion. Pela minha experiência, eu já sei que se eu comprar o Pelego em Caerlion, comprar o Pelego que é o recurso bruto, ele sai muito mais barato se eu comprar aqui do que se eu comprar o Pelego nessa Cidade Bônus. Aqui sai muito mais barato. E se eu vender o recurso já refinado em Caerlion, também vai sair muito mais caro do que se eu fosse vender aqui na Cidade Bônus. Então o que é isso, Alan? Se eu comprar tudo e vender tudo na própria Cidade Bônus, que é Marte Lock, eu vou ter um lucro bem pequeno. Se eu vou comprar tudo e vender tudo aqui, eu vou ter um lucro bem pequeno se eu fizesse refino sem foco, sem nada. Mas se eu comprar os recursos brutos aqui em Caerlion, porque aqui é muito mais barato, o pessoal coleta em Mapa Tier 6, coleta bastante recursos T4, T5 e T6 e vende aqui que é mais perto. Se eu comprar o Pelego aqui, transportar o Pelego até a Cidade Bônus, refinar aqui na barraquinha da Cidade Bônus, depois que eu tiver com couro já refinado, ao invés de vender o couro aqui no mercado de Marte Lock, eu transportar esse couro de volta até Caerlion, eu vou transportar esse couro refinado no meu boi ou no meu urso de volta para botar para vender aqui em Caerlion, no mercado de Caerlion. Eu vou ter um lucro bem maior, entendeu? Isso é o que eu chamo de circuito Caerlion, que é basicamente isso. Comprar os recursos brutos aqui, transportar até a Cidade Bônus, refinar na Cidade Bônus, voltar e vender os recursos aqui. Mas aí dá um trabalho, tá vendo? Você tem que ficar fazendo transportes e passa pela rede. Então tem uma chance de você morrer e perder tudo, né? Mas está bem tranquilo, eu acabei de fazer um vídeo aí no canal explicando como que você transporta com a build de transporte que é bem safe. Basta assistir esse vídeo, eu vou colocar o card aqui para vocês poderem ver também. Não tem muito segredo. Quando eu vou para Caerlion, eu já levo o recurso refinado e na volta eu já volto com o recurso bruto. Então aqui em Caerlion, eu costumo comprar bastante recurso bruto direto no mercado ou com pedido de compra. E já vou acumulando aqui, entendeu? Para poder fazer essa viagem de ida e volta várias vezes. Eu faço umas três vezes e vou refinando e vendendo, refinando e vendendo. Esse é o circuito Caerlion, tem muito lucro. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora na nossa planilha. Aqui na planilha, eu já selecionei o filtro refino e selecionei o filtro couro. Então vai buscar para mim todos os possíveis refinos de couro aqui do Tier 2 até o Tier 8.4. O que é que eu preciso preencher nesse cabeçalho, Alan? Apenas a quantidade. Eu coloquei que eu vou refinar 500 pelegos aqui. Esse filtro de encantamento não precisa marcar o lugar onde eu vou vender e onde eu vou comprar. Não precisa marcar nada. Eu vou utilizar preço manual. Eu gosto de fazer análise aqui com preço manual, que é bem rapidinho. A gente preenche os dados do refino. Atualizar preço. Não precisa marcar nada. Isso aqui é quando você quer utilizar a API do Albion. O banco de dados do Albion é um local onde você pode buscar os preços automáticos. Por exemplo, se eu tirar o preço manual, vai limpar aqui tudo que eu coletei de dados. Aí se eu marcar aqui que eu vou, por exemplo, vender em Caerlion, ele já vai buscar os preços automáticos para mim lá da API. Lá de Caerlion, que alguém preencheu lá utilizando a API, está vendo? Se eu colocar que eu quero vender em Bridgewatch, ele já puxa os preços de Bridgewatch. Se eu colocar que eu quero vender em Martlock, ele já puxa os preços de Martlock. Mas esses preços não necessariamente estão 100% atualizados. Por isso que quando eu vou fazer refino, que é bem tranquilo pegar os valores, eu prefiro deletar aqui a cidade e marcar preço manual. Que aí vai puxar só os preços que eu realmente preenchi. E onde que eu preencho esses preços, Alan? É aqui na aba do lado, nessa aba Crafts Main 1. Basta você filtrar aqui. Aqui a gente tem todos os preços manuais. Como é que funciona a planilha? Aqui na planilha tem os seus dados de acesso. Tem a aba Spec, onde você pode colocar aqui as informações de quanto de Spec que você tem em cada tipo de Craft. Tudo que tem nessa aba Spec é o que é possível craftar ou calcular aqui na planilha. Então, se eu quiser fazer algum cálculo de foco, eu tenho que preencher quanto de Spec que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu fosse usar foco no couro, eu tinha que preencher quanto de Spec que eu tenho no refino de couro. Eu preencheria aqui essa informação. E isso ajudaria a calcular o foco. Nessa aba da Crafters é onde mostro o resultado final dos seus cálculos. Nessa aba Crafters Main 1 é onde a gente preenche preços manuais. Crafters Main 2 também a gente preenche preços manuais. Farm 1 e Farm 2 também a gente preenche preços manuais. Então, essas são as abas onde a gente pode preencher o preço manual. No caso que é como eu quero fazer refino, eu preciso apenas utilizar a aba Crafters Main 1. Eu vou filtrar aqui, eu vou limpar tudo e vou filtrar apenas para o refino e recurso. Ok, já filtrou. Eu só preciso dessas linhas aqui para poder preencher os dados que vai calcular para mim o refino. Eu vou analisar, pessoal, o refino do Tier 4, 4.1 e 4.2 e o refino do Tier 5 e Tier 6. 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2. Então, essas informações que eu vou analisar hoje. Por que, Joff? Porque Tier 4, Tier 5 e Tier 6 é mais fácil a gente comprar aqui no mercado e refinar sem foco para dar lucro. Eu já tenho experiência nisso. Eu sei que se eu for refinar sem foco o Tier 7 e o Tier 8, não funciona muito bem. Então, esse circuito Caerlion que eu falei, ele funciona muito bem para Tier 4, Tier 5 e Tier 6. Porque é justamente o que tem aqui em volta de Caerlion. Em volta de Caerlion tem bastante recurso Tier 4, Tier 5 e Tier 6. Tem vários mapas Tier 6 em volta, tá vendo? Então, o pessoal coleta os recursos e vende aqui em Caerlion por um preço bem baratinho. E aí, a gente compra o recurso bruto, já leva até a cidade bônus. Qualquer cidade refina e volta para vender aqui em Caerlion. E isso aí é batata, pessoal. Funciona com uma beleza para o Tier 4, Tier 5 e Tier 6. Então, eu já coletei esses dados. Eu vou mostrar para vocês agora a análise que eu fiz. O pelego aqui com fundo amarelo, primeiro eu coletei os dados lá na cidade bônus. Eu queria ver se era possível, ao invés de ter que comprar o recurso aqui e transportar, eu queria ver se era possível comprar o pelego direto aqui na cidade bônus, já refinar e depois fazer uma viagem apenas para vender aqui em Caerlion um recurso refinado. Então, foi essa análise que eu fiz inicialmente. Eu queria analisar se era possível eu comprar esse pelego direto aqui em Martlock e não comprar aqui em Caerlion. E seria mais fácil, eu já comprava direto aqui, já refinava e já transportava até Caerlion para apenas vender lá o recurso refinado aqui. Eu não ia fazer a viagem de ida e volta, eu ia fazer apenas uma única viagem. Então, eu quis fazer essa análise primeiro para mostrar para vocês como é que é, quanto que muda o seu lucro se você fizer o circuito Caerlion completo ou se você fizer o circuito Caerlion pela metade, que é o que eu estou analisando aqui. Então, eu comprando esse recurso direto no mercado, que é muito mais caro o pelego aqui, será que eu consigo ter lucro ainda transportando depois e vendendo o recurso refinado aqui em Caerlion? Foi essa análise que eu vou mostrar agora para vocês aqui. E para poder refinar, pessoal, eu preciso... O que eu preciso, Alain? Eu preciso do preço de venda, do recurso refinado, aqui preço de venda. Eu preciso do preço de compra do pelego. E eu preciso do preço de compra do recurso refinado, couro, do tier anterior. Então, para eu poder refinar o tier 4, eu preciso do pelego tier 4 e do couro tier 3. Para poder refinar o couro tier 5, eu preciso do pelego tier 5 e do couro tier 4. Sempre assim, é o pelego do mesmo nível e um couro do nível anterior. Então, vamos ver o primeiro tier 4. Então, eu peguei aqui o pelego do tier 4, 4, 0, 4, 1 e 4, 2. E peguei o couro tier 3. Aí, o couro tier 3, eu preencho aqui. Eu vou marcar para vocês com fundo verde aqui. Então, a parte de compra de couro, eu preencho nessas primeiras linhas aqui. Então, eu estou comprando couro tier 3, comprando por 97. Está aqui. E estou comprando o pelego por esses valores aqui, que eu vou marcar com fundo verde. Então, comprei por esses valores. Está aqui, 58, 300 e 1.400. E eu vou vender esse couro refinado, pedido de venda, por esse outro valor aqui, que está com fundo azul. Então, para o tier 4, eu preciso analisar isso. Eu vou colocar tudo da mesma cor. O que eu preciso analisar para analisar do tier 4, Alan? Esses com fundo verde. Agora, do tier 5, o que eu preciso analisar, Alan, do tier 5? O que está com fundo amarelo. E do tier 6, o que eu preciso analisar, Alan? Os valores que eu tenho que preencher. O que está com fundo azul. Então, para analisar o tier 4, está aqui, fundo verde. Para analisar o tier 5, eu preciso do couro do tier anterior, que é esse aqui, 40, 41 e 42. Está aqui, 40, 127, 41 e 42. Esses valores aqui. Eu preciso do pelego do mesmo tier, que é pelego tier 5, tier 5.1 e tier 5.2. E preciso do preço de venda do couro do mesmo tier, que é o preço de venda, no caso, aqui lá em Caerle, que eu peguei os dados. Do 5, 0, 5, 1 e 5, 2. Então, onde está com fundo amarelo, são os preços manuais que eu preenchi. E veio tudo aqui para essa parte do couro, tier 5, 5, 1 e 5, 2. E onde está com fundo azul, mesma lógica. Então, eu preciso preencher o pelego do tier 6, 6, 1 e 6, 2. Eu preciso preencher o preço de venda do couro do tier 6, 6, 1 e 6, 2. E eu preciso preencher o preço de compra do couro do tier abaixo, que é tier 5, tier 5, 1 e 5, 2. Então, está aqui, da mesma cor. Com essas informações, eles puxam aqui para o front-end, que é na parte do couro tier 6. Deixa eu dar um zoom para ficar maior. O couro tier 6, 6, 1 e 6, 2. As informações puxaram para cá. Do tier 5 puxou para cá. E do tier 4 puxou aqui. Entenderam como é que preenche o preço manual, pessoal? Então, eu já coloquei esses dados. E, como eu falei, essa parte de compra do pelego e do recurso refinado do couro do tier abaixo, eu estou comprando em Martlock. Já a venda, eu estou vendendo em Caerlion. Eu vou ter que colocar a linha inteira aí. Aqui eu estou vendendo em Caerlion. Aqui eu estou comprando em Martlock. Vamos colocar a linha inteira da mesma cor, só para facilitar. Está aí, preenchi os dados. Vamos ver agora se está dando lucro ou não. Dessa forma aqui. Já coloquei a taxa de retorno. Aqui no nosso cabeçalho, a gente só tem que preencher a quantidade que vai preencher, o preço manual, a taxa de retorno, a taxa da loja e marcar a taxa de venda. No caso aqui, essa taxa de venda está sinalizando que a gente vai vender esse recurso depois. Então, vai cobrar uma taxa para a gente poder vender. Se a gente não fosse vender, se a gente fosse utilizar esse recurso para outra coisa, então a gente não precisaria marcar isso aqui, que é economizar em taxa. Eu não vou utilizar foco. Essa parte final a gente não precisa preencher também, que é só para a parte de ilhas. Eu só preciso preencher onde está com o fundo amarelo, se eu vou usar foco ou não, se eu tenho conta premium ou não, se eu vou usar pedido de compra ou não. Eu não estou utilizando pedido de compra, eu não tenho conta premium e eu não vou usar foco. Então, eu marco apenas taxa de venda e marco o preço manual e a quantidade. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Vamos analisar. Do Tier 4, se eu fizer isso, se eu comprar aqui o Pelego lá em Martlock por esses valores e comprar o couro Tier 3 em Martlock por esses valores, eu vou ter lucro tanto no Tier 4, quanto no 4.1, quanto no 4.2, mas um lucro bem pequeno aí. Eu estou investindo aqui 130 mil e estou lucrando 40k só. Eu estou investindo aqui no 4.2, 1 milhão e 600 e estou lucrando apenas 330 mil. Mas com os preços de venda lá de Caerlion, então eu teria que transportar até Caerlion. É um risco de transportar até Caerlion para ter um lucro bem pequeno, mas pelo menos é sem foco, sem prêmio, você vai se pecar ainda. O Tier 5, a mesma coisa, comprando os recursos na Cidade Bônus e vendendo apenas em Caerlion. Eu vou ter lucro no 5.0, no 5.1 e o 5.2 não vale a pena. Está muito caro aqui comprar as coisas na Cidade Bônus e o preço de Caerlion não está tão atrativo assim para o 5.2. Já do Tier 6, está saindo elas por elas. Se eu comprar os recursos na Cidade Bônus e vender em Caerlion, no 6.0 não está dando lucro nenhum, 6.1 também não e 6.2 também não, está vendo? Muito pouco lucro se eu for comprar tudo na Cidade Bônus e vender em Caerlion. Se eu fosse vender na própria Cidade Bônus, ia ser um lucro menor ainda, porque aqui é possível a gente ver a diferença lá. O recurso Tier 4, em Caerlion, ele vale 207. Na Cidade Bônus, ele vale 127, está vendo? Bem menos. O couro 4,1, olha lá, vale 500 aqui na Cidade Bônus, em Caerlion. Na Cidade Bônus, você compra o couro 4,1 ou vende ele por R$ 397, bem pouco, está vendo? A diferença, R$ 2.200 em Caerlion, R$ 1.400 na Cidade Bônus. Se eu comprasse os recursos direto em Martlock e apenas transportasse para vender em Caerlion, também já teria um lucro aqui, nem precisaria refinar. Bastaria eu comprar o couro em uma cidade e vender na outra. A diferença de preço entre uma e outra, bem grande, está vendo? Só de transportar você já tem lucro. Nesses dias de bônus, então uma outra dica também, para quem quiser, é nem precisa refinar, mano. Você vem cá, compra, o pessoal está refinando muito aqui em Martlock, está vendendo muito aqui. Você já compra o recurso aqui, apenas transporta ele e já vende aqui. Vai ter lucro do mesmo jeito, vai ter um lucro, olha a diferença também de preço de uma cidade para outra. O couro aqui em Martlock, já o couro em Caerlion, R$ 5.1, R$ 5.2, vamos ver o tier 6? Ah, o tier 6 eu não coletei não, porque não precisava. Então o tier 6 não dá para a gente poder analisar qual é a diferença entre Caerlion e Martlock aqui não. Mas vamos voltar aqui então para a nossa análise. Então, se eu for fazer dessa forma, o único que valeria a pena fazer é o tier 4.0, o 4.2 e fazer o 5.1. Isso aí hoje, pessoal. Hoje, toda vez que você for pensar em refinar ou fazer craft, você tem que calcular de novo. Esses preços aqui mudam constantemente. Então agora é 8 e 10 da manhã. Hoje, nesse horário, vale a pena fazer esses itens aqui, entendeu? Para você poder vender lá em Caerlion. Mas agora, pessoal, eu quero mostrar como que vai ser se a gente não fizesse assim. Como que seria, Alain? Se eu comprasse, ao invés de comprar o Pelego aqui, que é mais caro, eu comprasse o Pelego aqui em Caerlion, que nem você falou lá no início do vídeo. Eu já estou em Caerlion, o Pelego aqui em Caerlion. Vamos escrever Pelego. Ele é muito mais barato e eu vou mostrar para vocês. Vamos botar o tier 4. Olha lá, Pelego tier 4. Eu consigo comprar ele por 34. O valor dele aqui, 34. Vamos ver quanto que estava na planilha se eu fosse comprar o Pelego direto lá em Martilock. Aí, vamos ver aqui. 58 aí. Eu comprando em Martilock, eu estou pagando 58 em cada Pelego. Se eu comprar aqui em Caerlion, eu pago apenas 34. Olha que maravilha. Vamos ver o 4.1. Se eu comprasse aqui, olha lá, 183. Eu consigo comprar bastante Pelego. 183. Vamos preencher, vamos ver como que estava. Do 300 aí, a diferença de preço. 183. Lá em Martilock estava 300. Então, eu coloquei um novo valor. Vamos ver o 4.2. O 4.2, se eu comprasse o Pelego aqui, eu pagaria... Vamos pegar uma boa quantidade aqui para baixo. É, tem pouco. O pessoal já comprou tudo, está vendo? Por dia, lá, vende mais de 9 mil Pelegos 4.2 aqui. Vamos colocar aqui a quantidade, então. Tem pouco para comprar. Mas você pode criar também pedido de compra. Você põe 853, que você compra bastante, olha, para o pedido de compra lá. Você não precisa comprar direto. Se você criar um pedido de compra aqui com poucas horas, você já enche um pack já. Mas aí eu vou colocar o valor aqui, então, aqui para baixo. Vamos botar 910. 910. E olha quanto que eu estava comprando esse Pelego 4.2 lá. 1.400. Se eu comprasse aqui, eu pagaria apenas 910. Esse que é o X da questão, pessoal. Então, eu vou preencher agora todos os valores de Pelego como sendo valores aqui de Caerlion. E vai ficar muito mais barato. Por enquanto, eu vou deixar aqui da cor amarela, que é o preço antigo. Eu já vou cortar o vídeo, vou acelerar. Assim que eu terminar, a gente volta para analisar como que seria esse circuito Caerlion completo. Pronto, pessoal. Terminei de preencher aqui os dados. E vamos ver aqui a análise agora. Onde está com fundo azul, então, eu comprei os recursos em Caerlion. Onde está com fundo amarelo, eu comprei ou vendi os recursos em Martlock. Então, aqui, na verdade, eu comprei o recurso do tier abaixo em Martlock. Estou vendendo o recurso refinado lá em Caerlion. E estou comprando o Pelego também em Caerlion. E aí, vamos ver aqui. O tier 4.0, com essa quantidade de 500 unidades aqui, eu vou produzir ao todo 838. E vou gastar aqui um custo, está vendo? De 100k. E vou ter um retorno à margem de 63%. Bem maior, está vendo? No 4.1, eu vou ter uma margem de quase 50%. E no 4.2, também, 60%. Mesmo sem prêmio e sem foco. Se eu fosse colocar uma quantidade aqui de 5.000, por exemplo, lá. Eu vou fazer quase 9 packs de recurso. Eu gastaria aqui 1 milhão de prata para comprar 5.000 Pelegos aqui. Recurso do tier 3. E eu teria um retorno mais ou menos de 600k. Então, se couber 5.000, né? No único urso, a cada viagem que eu fizer para Caerlion, eu vou conseguir aqui um lucro de 600k. Demora uns 15 minutos para eu ir para Caerlion e voltar. Então, a cada 15 minutos, eu vou lucrar mais ou menos 600k. Vamos ver a lista de compras, ó. Aqui no final, mostra a lista de compras. Então, se eu colocasse 5.000, eu teria que comprar 10.000 Pelegos, que são 10 packs. 10 packs é bastante. E teria que comprar 5.000 do couro grosseiro, que é o couro do tier anterior. Vamos colocar aqui 2.500, que eu acho que é mais... É isso, pronto. 2.500 a quantidade. Aí eu teria que comprar 5.000 Pelegos, 5 packs e mais 2 packs e meio do couro anterior. Aqui no final, já mostra a lista de compras. Então, a cada viagem, eu lucraria aí, eu gastaria no tier 4.0, por exemplo, eu gastaria 500k. E teria um lucro aí de 335k. Um lucro muito bom. E ainda assim, ele iria se pecar. Então, 4.0, 4.1 e 4.2 vale muito a pena fazer esse circuito com a Erlion. O 5.0 também, olha lá, investiria 3 milhões e lucraria 1 milhão a cada viagem que eu fizesse com essa quantidade de recurso aqui. Mas aí é uma quantidade maior, tá vendo? Então, provavelmente não daria para levar tudo isso. Vamos deixar a quantidade 500 mesmo? Vamos deixar a quantidade 1.000. Que é uma quantidade mais razoável. 1.000 dá para levar com certeza. Aí eu compraria aqui 3.000 do Pelego e mais 1.000 do couro do tier abaixo. Para fazer o refino no caso, né? E aí, então, do tier 5, olha lá. Eu teria esse lucro. A cada 1 milhão que eu investisse, eu teria 400k de lucro. Tranquilo, tranquilo. O único risco aqui é transportar para a Caerle. Mas é muito safe transportar para a Caerle. Então, tier 5.1, olha, um lucro muito bom. 50% de lucro. Eu investiria 2 milhões e meio e teria 1 milhão e 200 mil a cada circuito que eu fizesse. Já o tier 6 não valeu tanta pena, tá vendo? O tier 6 não está valendo a pena mesmo se eu fizer o circuito Caerle completo. Então, a gente consegue perceber que esse circuito é mais vantajoso ainda para o tier 4 e para o tier 5. No caso aqui do couro. Pegaram a visão aí, pessoal? Eu não vou fazer o refino agora não, porque eu tenho que ir para o trabalho agora. Mas eu quis mostrar para vocês a análise e como que preenche aqui a planilha para a galera que está fazendo o refino aí e tem dúvidas. Eu já fiz um vídeo sobre refino. Esse é o segundo vídeo. E espero que vocês tenham entendido como é que funciona o circuito Caerle. É muito fácil, mano. E eu fico fazendo esse ida e volta várias e várias vezes para ganhar dinheiro com refino e vou especando o meu refino. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a palavra-chave. O sorteio aí de mais um mês de planilha e mais um urso. Vou sortear um urso tier 7 para vocês poderem fazer esse refino e levar no urso tier 7 até Caerle e lucrar bastante aí com refino sem foco e sem prêmio. É nóis. Grande abraço. Até o próximo vídeo.